Aguenta firme, mesmo nesse deserto Saiba que Deus está perto, perto pra te ajudar Aguenta firme, mesmo nessa enfermidade Porque na eternidade, você nem vai se lembrar Aceite se Ele não fizer, aceite se Ele disser não Não desfaleça a tua fé, libere tua adoração Adore, mesmo que as circunstâncias não te favoreçam Adore, mesmo que o fluto da fideira não floreça Adore, foi Deus quem te escolheu, Ele é fiel Adore, que hoje tua adoração vai romper os céus Aguenta firme, adore o Emmanuel Adore, mesmo que as circunstâncias não te favoreçam Adore, mesmo que o fluto da fideira não floreça Adore, foi Deus quem te escolheu, Ele é fiel Adore, que hoje tua adoração vai romper os céus Aguenta firme, e adore o Emmanuel Aceite se Ele não fizer, aceite se Ele disser não Não desfaleça a tua fé, libere tua adoração Adore, mesmo que as circunstâncias não te favoreçam Adore, mesmo que o fluto da fideira não floreça Adore, foi Deus quem te escolheu, Ele é fiel Adore, que hoje tua adoração vai romper os céus Aguenta firme, e adore o Emmanuel Adore, mesmo que as circunstâncias não te favoreçam Adore, mesmo que as circunstâncias não te favoreçam Adore, foi Deus quem te escolheu, Ele é fiel Adore, que hoje tua adoração vai romper os céus Adore, que hoje tua adoração vai romper os céus Adore, adore o Emmanuel Adore, adore o Emmanuel Adore, adore o Emmanuel Adore, adore o Emmanuel Adore, adore o Emmanuel